Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada 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 Posta a mão na parede Deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bonde penetrar Passa a mão na parede Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Eu sei que você quer puta puta pirocada Passou a mão 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 na parede Deixa o bom de penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bom de penetrar Clube 17, fábrica de Madelon